Ó, passou mais um. Vai deixar? Vai deixar, né? Calma. Só receio de missão. Ele tem camisa roxa. Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora na caseira deles. Hum, tem mais um lá na frente. Calma. Não atira. É agora, é agora. Você vai ver o cardateiro sem bala, ô, amiguinho? Meu Deus, salva! Me dá ajuda. Meu Deus, velho! O que? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Nada, galera. O que é esse cara que eu tô vendo na tela? Bicho, bicho, eu cheguei quando golei. Alguém me bangou, velho. Deve ser o Shadow League que você tá vendo. Era o Ibura, cara. O que que eu fiz errado? Eu matei um cara, eu vi, eu tava me xingando. Eu comecei o Spey. Alguém me bangou, velho. Não, 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 Ibura, não me bangou. Não, 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 Ibura, pelo amor de Deus, Ibura. Pelo amor de Deus. Eu fui bang, viado. Não, 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 não. Antes ali, você não foi bang, não. Antes, quando você mandou o cara dançar. Comecei o Spey. Errei e voltei, pô. Errou pra caralho. Errou pra caralho. O cara parado ali, ele errou pra caralho. Por isso que eu falei, é o Zanfa. Porque você não tem capacidade de matar o Zanfa, não. Ah, foi tempo, pai. O nome disso é pressão. Por isso que eu falei, foi o Zanfa, né? O cara tá matando o cara de boa. Matei um de fora ali, o cara começou a gritar comigo. E a gente tem desespero de novo, velho. Viado, você estraga todas as play, velho. Porra, velho. Caralho, incentiva seus amigos. É Natal, época de união, época de família, amiga. Quando vi só o clarão, eu deitei, velho. Caralho, vi. Sei lá, dá uma palavra de força. Uma palavra de carinho, uma palavra de amor. E o pior é que a gente conseguiu voltar pro jogo, pô. Isso tudo aí foi o quê? Foi inventado de ir sozinho atrás de um cara. É, é. É ele. Eu tava olhando ali de boa, pô. Tem um cara dentro de uma ambulância e foda-se. Sim, mas tu é enfermeiro. Não, pergunte pro cara que tá dentro da ambulância. Quando eu desci, ele apareceu. Me diga uma coisa, você queria um door flex? Eu mando pra você. Eu desci, tu não tinha que ir. Pronto, o Zanfa... Não, 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 não. Eu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Eu desci, tu não tinha que ir agora, não. Obrigado.